Matizes de beleza rara, cenários de batalhas, Muitos, montanhas e o mar. Cantando contos, sou independente, Simbora gente, vamos viajar! Boa vez, tapete, multigô, Dá licença, caravana vai passar! Cantando contos, sou independente, Simbora gente, vamos viajar! Boa vez, tapete, multigô, Dá licença, caravana vai passar! Eu e uma noite, Miragens de palácios, fantasia, Brilhava verde, estrelaria, Iluminando chão de areia e poesia, Gêneos atendiam sonhos, Soltando lá, a brisa da magia, Simbora! Uma luta aventureira, Navegando que confete serprendina, A onda lisca se encantou, Ao ver dançar o mestre Sala se apaixonou. Alibaba! 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 Deporva a colombina, Sambista que se presta, Proteosa e descortina! Iala! Iala! Tantas mentinas de desejos, Repara! Popo Alegre hospitaleiro, Alaqui! Segue o que conta, Xerazade, Inxalá! Grande festa na cidade! Iala! Iala! Tantas mentinas de desejos, Repara! Popo Alegre hospitaleiro, Alaqui! Iala! Segue o que conta, Xerazade, Inxalá! Grande festa na cidade! Marroco! Marroco! Pensando no conhecimento, Errado! Peinado na história! Fez o Sara sambar, Pátio de desejos, De beleza rara! Ele é do céu, De batalhas! Meio dos montanhas e mar, Chegado da serpente, Seu tempero tá o sabor, No calor desse dezembro, Ao tempo que traz o pescoço, Em marraqueche e a vintém, No camelo trago amor, Nosso medo teu mistura, Disso tão bom e percorro! Por cidade meu oásis, No tesouro sim senhor! Por cidade meu oásis, No tesouro sim senhor! Cantando, cantando! Cantando com óculos, Sou independente! Simbora! Simbora! Simbora gente! Vamos viajar! Voar nesse tapete multicolor, Dá licença, Caravana vai passar! Cantando com óculos, Sou independente! Simbora gente! Vamos viajar! Voar nesse tapete multicolor, Dá licença, Caravana vai passar! Eu e uma! Eu e uma! Noites! Viragens de palácios, Fantasia! Brilhava verde, Estrela guia, Iluminando chão de areia e poesia! Gêmeos atendiam sonhos, Soprando ao ar, A brisa da magia! Simbora! O mar o joventureiro, Navegava entre confete e serpentina, A hordalista! A hordalista se encantou, Desançar no mestre Sala, Se apaixonou! Alibaba! Alibaba! Devolva a colombina, Sambista que se preza, Proteosa e descortina! Yala! Yala! Tantas mentinas de desejo! Alibaba! 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 De batalhas, mitos, montanhas e mar No tirado da serpente, seu tempero dá o sabor No calor do cintas é caô, querendo trazer fresco E barraqueche a vitem, no camelo trago amor Nosso segredo teu mistura no sultão com o terror No cidade meu, oásis, um tesouro sim senhor No cidade meu, oásis, um tesouro sim senhor Tantando contos, sou independente Simbora gente, vamos viajar Voar, reche, tapete, multigô Dá licença, caravana vai passar Cantando contos, sou independente Simbora gente, vamos viajar Voar, reche, tapete, multigô Dá licença, caravana vai passar Dá licença, caravana vai passar Obrigado.